Eu te perdoei Eu te perdoei Tantas ilusões e muitas noites sem dormir Entre quatro paredes, solidão que passa Eu te perdoei Eu te perdoei Exilução És a mulher da minha vida Amor que te dava, ai minha mulher Nem quero saber se ainda gritas meu nome Podes implorar, podes chorar Podes gritar que eu não vou voltar Não pensas que tu vais mais Pra cabo da minha vida Não pensas que tu vais mais Baby, não pensas que tu vais mais Contigo eu aprendi a dar valor Mais a mim Mais a mim E menos a mim Tantas ilusões e muitas noites sem dormir Entre quatro paredes, solidão que passa Eu te perdoei Eu te perdoei Tantas ilusões e muitas noites sem dormir Entre quatro paredes, solidão que passa Eu te perdoei Eu te perdoei Eu mudei tudo por causa de ti Minha baby Mesmo assim não deu Mesmo assim não deu Tudo se perdeu Mas foi melhor assim Melhor assim A nossa história já terminou Yeah, yeah Não pensas que tu vais mais Pra cabo da minha vida Não pensas que tu vais mais Baby, não pensas que tu vais mais Contigo eu aprendi a dar valor Mais a mim Mais a mim E menos a mim Tantas ilusões e muitas noites sem dormir Entre quatro paredes, solidão que passa Eu te perdoei Eu te perdoei Tantas ilusões e muitas noites sem dormir Entre quatro paredes, solidão que passa Eu te perdoei Eu te perdoei Eu te perdoei Eu te perdoei Tantas ilusões e muitas noites sem dormir Entre quatro paredes, solidão que passa Eu te perdoei Eu te perdoei Eu te perdoei Tantas ilusões e muitas noites sem dormir Entre quatro paredes, solidão que passa Eu te perdoei Eu te perdoei Tantas ilusões e muitas noites sem dormir Entre quatro paredes, solidão que passa Eu te perdoei Eu te perdoei Eu te perdoei Eu te perdoei Eu te perdoei